Música Em evidência na TV, o programa da revista em evidência na RDC TV Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Nós estamos hoje com uma edição especial do Radar dos Municípios No coração de Shangri-La em Atlântida Num novo empreendimento, o Roubadinhas está em um novo local Muito próximo da praia, na avenida onde passa o maior PIB do Rio Grande do Sul Seja politicamente ou também na economia E aqui dentro estão velhos amigos, amigos atuais Está a Pro Hub desenvolvendo e conectando conteúdo Levando e dando vida para as pessoas que empreendem E que estão neste momento aqui em Atlântida Justamente se conectando com essa nova fase que vive o Rio Grande do Sul Essa nova cultura de saber curtir o litoral norte Nosso litoral desde a pandemia Ele passa por um momento muito especial Falava ainda hoje com o prefeito Celcinho aqui de Shangri-La É impressionante como aumentou o número de condomínios Como aumentou o número de moradores Como o litoral torna-se protagonista e fundamental na vida de todos os gaúchos É o local onde as pessoas se encontram E eu, Voltaire Santos, vou ter a honra de entrevistar e conversar Vai ser uma troca aqui Entre dois apresentadores Um pergunta, depois a gente vai acabar convertendo quem está apresentando E no final o ouvinte telespectador não vai saber nem mais quem é o apresentador Mas vai ter muito conteúdo e muita história bacana E eu estou com o Victor Abias Que é justamente esse player O cara que ao lado da equipe dele toca a Pro Hub E que teve o peitaço e a ousadia de colocar o Pro Hub No coração do litoral norte Aqui no Roubadinhas, em Atlântida Para a RDC-TV Onde sábado e domingo, a partir das 19 horas Você nos acompanha nos canais 24 e 524 da Claro Net Victor Abias, a Pro Hub está aqui E seja bem-vindo ao nosso Radar dos Municípios Que hoje sai de Brasília Onde a gente grava ali pertinho do Palácio do Planalto Ali pertinho do Senado, da Câmara dos Deputados E no coração político do país E vem para a Pro Hub Onde há muito tempo eu tive o podcast E eu com isso Nessa fase que sucedeu antes de eu ir para a Presidência da República Eu realmente fiz uma pós-graduação Posso dizer, com toda tranquilidade Porque eu ouvi todos os lados na Pro Hub E no podcast eu com isso E aquilo ali engrandece a pessoa Aquilo ali é melhor que uma pós-graduação Sem dúvida Porque ali estão os players Victor Abias, seja bem-vindo ao Radar dos Municípios Muito obrigado, Voltaire Voltairezinho, que saudade, meu amigo Eu vou lhe dizer que Que satisfação Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Cara, isso aí Virou Virou uma marca, né? Virou uma marca Virou uma marca Virou uma marca A gente está vendo do lado de cá Está tudo muito bonito E isso que tu falou da gente Ter dado o peitaço de trazer o estúdio aqui Para o meio do centrinho clássico Querido centrinho de Atlântida Nessa parceria com o Vila Roubadinhas Mas é que a comunicação é sobre isso, né, Voltaire? É, total É cada vez mais a gente aproximar E se comunicar com pessoas E se conectar E essa conexão Fígita aqui, né? Porque a gente está no digital A gente está no físico Isso impacta, engrandece E é sobre isso A Atlântida tem uns fenômenos Que chamam a atenção E que dão certo Eu ontem estive na casa do Dodd Sireno Dodd é o cara que faz o Planeta Atlântica Sim Muito tempo empresário do Roberto Carlos Fafá de Belém Sandra de Sa Ivete Sangalo Grandes players da música brasileira Mas nesse... Caís Embarcadeiro É, Caís Embarcadeiro em Porto Alegre Mas nesse período do ano Ele vem para a Atlântida Porque acredita em Atlântida Não é de hoje que ele acredita O Planeta Atlântida Ele muda a história do Litoral Norte Muito pelo Dodd Sirena Depois ele abre frente Faz parceria com o grupo RBS Entra RBS Sai RBS Mas ele está sempre Acreditando no nosso Litoral Norte E a gente conversava sobre isso, né? Ninguém faz sucesso internacional Nacional Hoje eu estou em um cargo nacional De diretoria nacional Lá na Presidência da República Sem saber ser hiperlocal Se tu não for hiperlocal E não valorizar o que é teu O teu chão Não fizer com amor Tu nunca vai conseguir ser nacional Internacional É verdade Esse é o exemplo que o Dodd Sirena Nos passa Isso é muito bom Então eu quando faço questão De tirar esses dias Do Réveillon De passar o Ano Novo aqui Para me reconectar com as minhas raízes Com as pessoas E teu início Ele é regional, né? Ele é Desde o processo da FAMURS Então tu tem muito carinho E conexão já com os municípios Que fazem parte do nosso estado Então faz sentido o que tu diz, né? Tudo começa com a parte de ser local Eu comecei no rádio, viu, Victor? Eu comecei no rádio Conta um pouquinho disso daí Como é que foi? Por que tu tem essa veia? Ela já é veia, né? É veia Porque é o seguinte É muito curioso E aí mostra Para todo mundo que está Nos ouvindo aí Na rádio Pampa Rádio Acústica Nos vendo aí Nas plataformas Do Pro Hub No Instagram Eu Com 16 anos Passo a fazer jornalismo Na PUC E aí tinha uma Uma vaga Para ser recepcionista Do grupo RBS Aqui em Capão da Canoa Da Casa de Praia O meu papel seria Pegar uma cadeirinha de praia Ficar na frente Da casa E anotando As pessoas que entram Para depois fazer Algumas ativações Comerciais e tal Do grupo RBS Mas Em pouco tempo Eu comecei também A trabalhar com apuração E aí teve um incêndio Teve um acidente E tinha outros eventos E a turma Que fazia a gestão Na época do grupo RBS O meu chefe Era o Davi Coimbra Davi Coimbra Cid Martins O André Machado Timão E aí eles começaram A me colocar no ar E aí eu de recepcionista Da cadeirinha Passei a vir para o microfone E ali eu comecei Minha carreira No grupo RBS Onde eu fiquei Bons anos Da minha vida Na Rádio Gaúcha Na antiga TV Com Que fazia um grande sucesso Fui produtor Muito tempo Do Gaúcha Hoje Com o Macedo Que é um case ainda De audiência O Macedo de manhã Ali das 5 da manhã Às 8 Depois fui produtor Da atualidade Me tornei repórter Chegou a produzir A atualidade Produziu a atualidade Também Na época com André Machado Em Brasília Era Ana Amélia Lemos Depois a Carolina Bahia E a minha amigona Que até hoje Tem uma relação super boa Que é a Rosane de Oliveira Que tem a principal coluna De política Na Gaúcha ZH E Zero Hora E aí depois A veia política Ela acabou Falando mais alto E aí eu aceitei Desafios aí De coordenar Campanhas políticas E de assumir Assumir cargos Que envolvem a política Foi quando entrou A FAMURS na minha vida Mas tu pegou Um ponto muito importante Porque tu tem essa formação Na comunicação E iniciou com estágio nisso Mas isso é uma coisa Que eu trago agora Um pouco pro nosso assado Eu acho que O celular O celular O computador A internet Trouxe a possibilidade De todo mundo Ter seus 15 minutos de fama Todo mundo é protagonista Todo mundo é protagonista Na minha época não tinha isso Não tinha Mas a pergunta é Hoje Como é a tua percepção Antigamente tu tinha que ter Uma formação superior jornalística Pra te posicionar À frente a alguém Uma responsabilidade Muito grande De ser um bom interlocutor E fazer as perguntas certas Hoje todo mundo Tendo essa oportunidade E isso sendo muito mais Natural E aberto Às pessoas Como é que tu acha que Tu acha que hoje Pra ser jornalista É necessário ter formação superior Eu acho que a gente Nunca pode perder algo Que na faculdade Foi fundamental pra mim A gente quando é formado A gente se forma Em comunicação social Aí tu dá ênfase Ou jornalismo Ou publicidade Ou relações públicas Eu sempre fui entusiasta Das cadeiras de publicidade A gente nunca pode deixar De ser vendedor Nunca deixe de ser vendedor E não caia nessa falácia De que não Que tem que separar Não, tudo é venda A gente tá vendendo aqui O cara que tá olhando aqui Que gostou da live Ele vai comprar Pro Hub Ou se eu for candidato Ele gostar da minha ideia Ele vai votar E o voto também É uma maneira De venda da tua ideia Com certeza Então eu sempre prestei atenção Nas cadeiras de publicidade E sempre me empenhei Na venda Então, por exemplo Quando eu vinha Eu coordenei alguns anos Fiquei ao lado Na coordenação Do Carnaval da RBS Carnaval da Rádio Gaúcha Que é um carnaval Que tem o Cláudio Brito Como grande protagonista E que ocupa hoje A cabine 001 Da Marquês de Sapucaí No Rio de Janeiro Eu sempre tive Sempre tive A conexão De que para informar Para fazer um bom projeto Tem que ter uma boa venda E tá alicerçado Com bons parceiros comerciais É verdade Então, em algumas cadeiras Do jornalismo Se prega Um certo distanciamento Eu acho que O que a gente aprende Com essa geração Youtuber Essa geração Do Instagram Do TikTok É isso Não importa O que você tá comunicando Mas se tu consegue Entregar a venda Daquilo que tu estás fazendo Tu vai ter Realmente Sucesso E muita gente Tá se reinventando Muita gente Se tu pegar aí O Baldasso Meneghete Felipe Gamba O próprio Bagé Que tava aqui Movimentos contrários Saindo de grandes Clássicos Gigantescos Formatos de comunicação Tradicional E indo Saindo da carteira assinada E indo atrás de views É E tem um detalhe Aí digamos Eu vou lá E vendo um projeto Pro Cremers Lá pro Dr. Eduardo Trindade Que é o Conselho Regional De Medicina Por que que eu vou pegar Esse Cremers Vou jogar toda essa carteira Por um grande grupo E vou ficar com 0,001% Se eu posso ter 80% desse projeto Ou daqui a pouco 60% E dividir com um estúdio Como a Pro Hub O modelo de negócio Mudou E esse é um modelo Que exige Permanente atualização Porque O algoritmo Muda Antes uma live No Facebook Tu falava com mil pessoas Tu era um pouco conhecido Assim e tal Hoje tu tem Te reinventar Te conectar Achar Achar nichos O que que tá bombando Tem todo um desafio Uma equação Criar uma comunidade De valor Que dependendo Do tamanho dela Cara O número já não é a mais A principal relevância De uma taxa de sucesso De uma transmissão ao vivo Por exemplo De um programa E pra quem não sabe O Voltaire Santos Ele é diretor de difusão Do presidente da república E cuida também Dos eventos do presidente E do vice Então Tem aí um lastro Nas costas E aí Puxando o gancho Cara Eu entendo Que isso aqui Que a gente tá fazendo É um canhão Pra área da política Claro Pra posicionamento Sem dúvida Mas eu ainda acho Que Eu vou te falar uma coisa Vou confessar uma coisa aqui E com muita tranquilidade Porque Já conversamos Sobre isso O podcast E eu com isso Que eu fazia Paramos Eu digo que paramos De forma momentânea Porque eu ainda quero voltar Eu tô com a agenda Muito complicada Pausado Tô com a agenda Girando Eu tô girando o Brasil O Victor Então a agenda Tá complicada mesmo Não é Tu sabe Que eu sou de acordar Cinco da manhã E cumpri meu horário Mas o podcast E eu com isso Foi fundamental Pro lugar onde eu estou hoje Porque ali A gente mostrou A capacidade De conversar Com todos os lados Ele é um case Ali a gente furou Todas as bolhas E quando eu digo Furou todas as bolhas Porque a gente tava A gente tava no Instagram De um deputado De centro Ou de esquerda Ou de direita Então E eu vou falar E Quem deu o furo Foi lá no podcast A gente entrevistou na época Um dado Candidato a deputado federal Chamado Paulo Pimenta Que virou o cara Da república O Paulo Pimenta Hoje é o ministro Mais forte do governo Lula E dado momento Uma manhã chuvosa De cinco graus Em Porto Alegre A gente só tinha Condições de gravar À seis e meia da manhã A gente foi pro Pro Hub Fizemos aquele programa Com ele E os cortes Do Pimenta Eles rodaram o Brasil Interno da Pro Hub O presidente Lula Colocando no Instagram dele Nas redes sociais Saiu nas redes sociais Muitas vezes Na campanha Muitas vezes O TikTok bombou De uma certa maneira Cara que troço insano Não tem ideia De até onde vai A gente não tem ideia Porque vai furando bolha E a bolha E a bolha da esquerda É uma novidade Pra muita gente Já vim se organizando Porque a direita Ela chegou Nesse primeiro momento Nessa comunicação Hoje ela está Completamente associada Todos os lados Se comunicam muito bem Mas foi fundamental Fundamental A gente conversou Com todo mundo Todo mundo Os deputados mais votados Governadores Candidatos Passaram por ali E de uma maneira Muito boa Porque A gente não está A gente estava ali Pra tentar tirar algo De diferente Da tribuna Daquela entrevista Formal E tinha uma dobradinha Muito boa Entre tu e o Marcelo O Marcelo muito mais Trazendo curiosidades E perguntas De povo mesmo Sem nenhuma politicagem Por traço Já com toda uma ciência E uma estratégia De conversação Acho que funcionou muito bem E eu quero ter uma dúvida E é uma dúvida Até meio pessoal aqui Pra campanha eleitoral Existem diversos regramentos Dentro desses regramentos Um deles é que Seis meses antes da campanha Tu não pode ter ponto ativo Em formatos de comunicação tradicional TV, rádio e tudo mais Concessões públicas Que o governo concede Uma TV é uma concessão pública Entendi Uma TV tradicional Uma rádio FM Ela é uma concessão pública Ah, meu canal do YouTube não Eu posso ter meu podcast Mas tu pode ter teu podcast E também tu pode Através do Ministério das Comunicações Transformar o teu canal Ter mais uma possibilidade De tu ser um FM De tu ser um AM Pode também Aí o governo te concede Por 15, 20 anos Essa concessão E a tua única obrigação É ter alguns compromissos Com a própria cidadania Divulgação de vacinação De coisas relevantes Que promovam a boa cidadania Ele não sabia disso Pode, com certeza E a Pro Hub está caminhando para isso Ela está caminhando para isso Porque o que faz hoje a Pro Hub São as pessoas que estão aqui Sem dúvida É o capital das pessoas E isso, Vitor A gente foi muito bem acolhido Na Pro Hub A Pro Hub Mesmo antes não tendo tido Uma grande experiência na política Entendeu o que é a política Entendeu Vocês não trabalham com lados Trabalham na venda do produto Isso vai fazer com que Nessa próxima eleição Com certeza Esquerda, centro Centro-direita Direita Ultra-esquerda Ultra-direita Vamos procurar vocês Pela excelência do trabalho E aí o teu papel, né, Vitor Saber entender isso também Tu vai ser desafiado Com todas as eleições Um vai querer te puxar O político ele tem essa psicologia De trazer a pessoa Mas esse teu distanciamento Ele vai fazer com que todos Procurem a excelência do teu trabalho E é bom A gente teve uma pitada De como seria isso Em 2023 Que nós fizemos As campanhas Então nós trabalhamos Com diversos lados E a gente foi totalmente neutro No processo A gente passou por isso De tentar ser meio que acolhido E cooptado Durante o processo Da campanha Faz parte, né Acho que a gente se posicionou Muito bem Tanto que a gente se preparou Para agora 2024 Vim nessa E eu queria colocar Uma outra questão Cara, a gente está com esse foco Para 2024 Em campanha eleitoral Mas a gente também Nós somos pioneiros No sul do país Nesse formato De comunicação E também de prestação De serviço De desenvolvimento De conteúdos Audiovisual Digitalmente falando E só que a gente Se mantendo aí Na vanguarda De inovação A gente Já hoje Denomina Um formato De podcast 2.0 Porque a gente Entende que o podcast Cara, não é um formato De mesa TV Cadeira É uma forma De comunicação É sobre isso Nesse momento Em que tu diz Cara, eu vou falar aqui Vou ser sincero Que é o sem crachá Sabe? É eu e tu conversando Sem grandes e absolutas Responsabilidades Por trás E muito mais A gente entende Que esse formato De comunicação Às vezes as pessoas Ficam pensando Que taxa de sucesso É número de visualizações Como é que eu cresço Meu produto Mas cara Olha isso Que a gente está fazendo aqui É muito mais Sobre conexão Relacionamento E network Do que qualquer outra coisa Tu quer atingir Eu tenho uma agência Eu quero conversar Com a Tramontina Cara, tu entrar Pelo LinkedIn Mandar um convite Para conseguir apresentar O teu trabalho É um problema Mas tu trazer o seu Tramontina Para conversar Como autoridade No segmento dele É uma hora de conexão É espaço de relacionamento Com certeza Eu sempre vi a comunicação Eu sempre vi o estúdio De uma rádio Uma TV Ou um podcast Como um grande espaço De relacionamento E aí eu volto a dizer Aquela entrevista Que eu fiz Com o hoje ministro Da Secretaria de Comunicação Da Presidência da República O Paulo Pimenta Ela foi determinante Porque ali a gente se conectou Ali teve uma conexão Ali rolou o cafezinho Ali rolou a aproximação E ali rolou De eu virar diretor Da Presidência da República Foi ali Foi ali Eu não estava Sabe Foi ali Eu lembro direitinho Uma manhã chuvosa Nada convidativa Uma manhã que o técnico Da ProRAM Podia ficar em casa Estava ruim o tempo Sabe Meio da campanha Um estresse Mas ali rolou Uma conexão muito Ali foi o gatilho Da mudança Talvez na história Da tua vida Com certeza Com certeza Com certeza E ali também O Paulo Pimenta Hoje ministro Ele conseguiu explicar O que estava passando No país Com uma visão Que a gente Não estava tendo Poxa O Pimenta esteve Com o presidente Lula No momento mais difícil Do Lula O Lula estava preso E só ele ali Ele explicou os bastidores E não tinha dado Uma entrevista Naquele sentido ali Explicando os bastidores Como foi reverter Esse jogo O jogo jurídico Do país Tudo que aconteceu No país Que também Foi muito complicado Os atores jurídicos Viraram atores políticos A equação Passou a não fechar Em dado momento Então Realmente Foi fundamental Aquela A conexão A gente falava Em venda Victor E você que está ouvindo O Radar dos Municípios Está aqui com o Victor ABS Que é o grande player Aqui da Pro Hub A gente está falando Direto da Vila Roubadinhas Aqui na calçada Da fama De Atlântida Onde passa todo o PIB Do Rio Grande do Sul E eu só tenho Alguns compromissos Aqui com as rádios Que é o compromisso Aqui do Cremers Mandar um abraço Aqui E temos que trazer ele Aqui Essa galera Eu me comprometo Em trazer enquanto estiver aqui Que é o presidente Doutor Eduardo Que ganhou a eleição Agora Isso é uma honra O Cremers é o seguinte É confiança Que une médicos E pacientes Cremers Orgulho de ser médico A relação médico E paciente É fundamental na medicina E a confiança mútua Conduz o médico E paciente Até as melhores decisões Na recuperação da saúde Cremers Orgulho de ser médico Olha outra conexão Aí do Pro Hub Quem lembra Das entrevistas Do Marcelo Maranata Prefeito de Guaíba Hoje Ajuda várias rádios Com as agências Que atendem Venha trilhar Esse caminho Com a gente Avança Guaíba A cidade da nossa vida A Prefeitura Municipal De Guaíba Está ao seu lado Em todos os momentos Então Venha trilhar Esse caminho Com a gente Avança Guaíba A cidade da nossa vida Que o Marcelo Maranata Também ficou encantado Inclusive vai estar Na praia Semana que vem Um abraço Para o prefeito Nós colocamos eles Ao vivo Com podcast Na Olifeira Em que eles estiveram Recentemente Em Guaíba Foi o Pro Hub Que fez a transmissão Acho que o Arthur Negociou com vocês O Arthur negociou O Arthur da agência Arthur Lencina Isso aí Gente boa demais É verdade É verdade Tudo começou lá atrás A gente tomando Uma garrafa de vinho Com o Maranata Recém começando Recém Os primeiros passos Maranata é um cara pobre Nossos e dele É um cara que saiu Um cara de família Muito humilde Saiu lá de Camacuã Chegou em Guaíba Sem conhecer ninguém Foi se envolvendo Com a cidade E se tornou prefeito E também vocês vão ver Aqui várias campanhas Que é da Corsã Você, Corsã e Egeia Juntos por um grande verão Corsã e Egeia Trabalhando intensamente Investindo nas obras E serviços Que não podem mais esperar E você curtindo melhor Da estação Aproveitando os recursos Naturais Sem desperdiçar Você, Corsã e Egeia Juntos por um grande verão Lá eles estão ativando Com a rádio acústica Uma campanha boa Da Corsã Com a metade sul Do estado E eu quero dar O exemplo aqui também Do seu Pedro Que é o dono Da farmácia São João Me dá muito orgulho Ver que a cada esquina Tem uma farmácia São João De um cara Que começou muito por baixo O seu João Começou atendendo Em uma farmácia De um senhor Que não queria mais Uma drogaria Que precisava achar Alguém para tocar os negócios E aí o seu João Ele estudava Bula de remédio Começou estudando As bulas de remédio Hoje é uma das maiores Redes do Brasil Eu tive a honra De receber o seu João Duas vezes lá em Brasília E consegui conectar ele Com o nosso vice-presidente Da república O Geraldo Alckmin E aí se achar Porque o Alckmin É médico É um cara da medicina E isso vai gerando Mais negócios Vai gerando ampliação Isso a gente faz muito Em Brasília Receber grandes empresários Aqui do Rio Grande do Sul E conseguir conectá-los Com os interesses Que vão gerar empregos No Rio Grande do Sul Vou dar um exemplo O seu Roberto Argenta Ele cuida da calçada Do Isbeira Rio E ele está precisando Modificar a taxa De exportação Do calçado Que a gente produz Aqui para os continentes Africanos O continente africano É um continente Que consome muito Os nossos sapatos Isso acaba gerando Muito emprego Aqui no Rio Grande do Sul E aí eu consegui Colocar, conectar ele Com o vice-presidente Da república O Geraldo Alckmin E está andando O processo Se andar Essa taxa De exportação Baixar um pouco ela A gente consegue Ter outras fábricas Aqui E aí tem exemplos Muito bons A gente teve Infelizmente esse ano Muitos estragos Um deles em Roca Salles Destruiu toda a cidade Dez dias depois O seu Roberto Argenta Colocou novamente a fábrica Voltou a gerar Os empregos Que precisava gerar Então Quando a gente fala Em governo Parece uma Parece uma Entidade Estática Burocrática Mas ela precisa Fazer também Essas conexões Essas conexões Acontecem através Da política Dos projetos Da reforma tributária De tudo isso Que talvez Pode ser distante Para você Que está ouvindo Está numa pegada Mais de praia Quer curtir Mas a política Ela muda Permanentemente A nossa vida Todos os dias Seja no preço Da carne Da carne Que você vai comprar O churrasquinho Para amanhã Passar o réveillon Com a sua família Seja na forma Como você se Desloca De trânsito Ano que vem A gente tem A expectativa Que o PAC Vai acontecer No Rio Grande do Sul Então teremos A finalização Da duplicação Da 116 386 A 290 E isso tudo Gera muitos empregos Não é Victor Muitos empregos Sem dúvida Importante para todo mundo E cara Uma coisa que eu queria Aproveitar Eu adorei o termo Que tu utilizou Que é a hiperregionalidade E eu vou aproveitar isso Para parabenizar O Duane Teixeira Da D1 Empreendimentos Que é quem fez Toda a construção E quem pegou A listação Aqui Da revitalização Do Centrim Então ele tem Uma listação Para investimento De até 55 milhões Nessa área Para favorecer A cidade E isso Da hiperregionalização É a visão Da D1 Incorporadora Porque os caras Montaram hospital Estão investindo Na praça Para depois Tu conseguir Investir Nos condomínios De luxo Nos grandes prédios Porque ele entende Que se ele trouxer Vida para cá Ao longo do ano Qualidade de vida Para moradores E para os turistas Da região Que ele consegue Crescer a comunidade E ao mesmo tempo Como empresa Então ele foi um cara Que apoiou A Laura Bier Nesse projeto Do Vila Roubadinhas Trouxe para ela Uma possibilidade De ter um lar Uma casa Super bem posicionado Comprou a ideia Junto com o empresário Também E se eu não me engano O ex-secretário De turismo do estado Que é o Rafael Ayub Que é gente finíssima E os três Compraram a ideia E construíram isso aqui Em tempo recorde Possivelmente Muito bem cotado Para ser candidato A prefeito Em Capão da Canoa É Como a política Está no centro Está entranhado Está no centro O prefeito Celcinho De Xangrilá Também está tendo Essa visão Também de Conseguir Desburocratizar Mais o município E abrir linhas de crédito Para que os empresários Possam explorar E Atlântida Hoje é um case Atlântida Não para de crescer Os condomínios Então as pessoas Estão vindo cada vez mais As construtoras Melnick Da La Santa Querem Estão de olho aqui Para fazer expandir Isso aqui é balneário Camboriú gaúcho É a bola da vez E é o nosso balneário Só que com uma organização Ambiental melhor Que importante isso Porque lá a gente tem Muitos problemas Em balneário Que a questão Saiu a sombra da praia A questão do saneamento Lá em balneário Com a cambrú É muito complicada A questão do tratamento De esgoto Aqui não Aqui a gente tem Com a própria Corsã Um saneamento Muito bem organizado E a gente tem Um sistema de crescimento De condomínios Não é um crescimento Vertical desenfreado Ele é um crescimento Horizontal E isso faz com que A cidade cresça E que cada vez Tenha mais empresários Mais empreendedores E é sempre Muito bom Deixa eu te fazer Uma pergunta Victor Você que está nos ouvindo Aí na Rádio Acúria Está nos vendo Na RDC TV Nas redes Na Rádio Pampa Até quando fica O estúdio aqui E o empreendedor Que está passando Nesse momento aqui Na frente Ou está nos vendo Nos ouvindo Ele quer aproveitar Que está todo mundo Na praia E quer fazer um programa Daqui a pouco Ele quer gravar Quatro programas Como é que ele faz? Então A princípio Nós ficamos Até o dia 6 de março Mas a gente já está Em pensamentos De manter essa alegria E essa comunicação E essa entrega Social Por muito mais tempo Mas então Vem aqui Está passando aqui na frente Venha nos procurar Para a gente poder Gerar o seu conteúdo Levar o seu conteúdo Você e a sua marca Lhe dando autoridade Credibilidade Alcançando muito mais pessoas Humanizando a sua marca Então isso aqui De fato Traz resultados Se não trouxer somente Resultados em questão De visualizações Que como a gente Bem conversou Ao longo desse programa Se entende que Perde a ideia O controle de até onde vai Essa comunicação E esses conteúdos Porque eles de fato Furam as bolhas Na qual normalmente Está inserido E acostumado Ou seja De fato Ter visto por pessoas Que antes não te conheciam E o Voltaire Também é uma prova De que Fora a parte de visualização E digital Isso aqui também É uma fonte De relacionamento E conexões Que mudam vidas Então Cara A gente está à disposição A Pro Hub Ela pega a mão A gente constrói Desde o início Tira a tua ideia Do papel Lança ela Para a internet A gente Gerencia Todos esses conteúdos A gente Monitora os resultados A gente sugere melhorias Então a gente é um parceiro Para a comunicação digital De marcas e pessoas Esse estilo Victor De podcast Essa forma de analisar A comunicação Na pandemia Tu teve essa visão De aproveitar Porque a Pro Hub Ela surge mais também Como organização de eventos Também Que ainda É um braço da empresa Ainda é um braço da empresa A empresa organiza eventos A empresa Faz cobertura De eventos Levando Tanto jornalistas Parceiros Para entrevistar pessoas Ao longo do evento Como a gente monta também Estúdios De podcast Que eles são Como é que é a palavra Me fugiu agora Itinerantes Itinerantes Conversando com os speakers Parceiros Patrocinadores E as pessoas Que estão dentro desse evento Então é uma fusão De uma empresa Que antes Era uma empresa Só produtora de eventos Com uma empresa Com uma visão Muito mais Comercial E empreendedora A gente entendeu No meio da pandemia Que os comunicadores E aí foi muito mais focado No primeiro momento A comunicadores Profissionais Que tinham isso Como formato De profissão E de fato Ganho De receita E renda Estavam gerando Os conteúdos De casa Se percebeu Que existia Um movimento Em que eles Não estavam mais Gerando esses conteúdos Para uma emissora Em si Mas sim De forma totalmente Particular E as marcas Começaram A colar Com esses caras E a gente Viu que o seguinte Se eles iam fazer Dessa forma Que eles precisariam Do mesmo Suporte Apoio Apoio E qualidade Que antes Eles tinham Numa grande Emissora De televisão Ou de rádio E a Pro Hub Entra Com esse viés De Então nós assumimos Esse lado Para que tu construa A tua carreira Crie teu canal No digital Então nós somos A emissora de TV Do digital Para esses comunicadores E tem uns cases Que chamam a atenção O fato agora De vir Esse programa Do Meneghete Mexeu com o Rio Grande do Sul Isso furou todas as bolhas E que fazem na Pro Hub Também É um baita case Na área do jornalismo esportivo Exatamente O debate raiz Que é o Meneghete O Baldasso O JB O Alex Bagé Então é um time Muito forte Que sozinho Tu imagina Falando em questão De números Os caras Em uma hora de live Todos os dias Os caras botam 40 mil views Botam 30 mil pessoas Concomitantes Assistindo E isso É um número Muito relevante As pessoas de fato Abrem seu computador Seu notebook Seu celular Seu TV E é uma entrega De qualidade de tempo De consumo Então isso tem muito Valor também Para a entrega das marcas Então as marcas Que colam com eles Que apoiam Esse tipo de projeto Acabam tendo de fato Um retorno Que é mensurável Esse é o movimento De comunicação Que inclusive Vai fazer com que Os grandes diretores E proprietários De redes De comunicação Comecem a verificar O seu modelo de negócio Porque se tu tens Porque se tu tens Um grande apresentador Que ele consegue Se conectar E trazer diversas marcas Não tem mais cabimento A empresa Ficar com 90% E pagar um salário Para o cara Só Claro Isso Ou a empresa Ou a empresa muda Ou ela vai Vai ir perdendo Um por um Desses comunicadores Porque o cara Além de atrair marca Ele pode fazer palestra E tal Então as empresas Elas vão ter que se readequar Nesse sentido Vão ter que se modernizar Nesse sentido Até porque os valores Mudaram Mudaram Porque tu chega Como marca Por que eu vou colocar Nessa emissora Um valor Que são valores Bem mais robustos Do que eu posso de fato Ter um valor contigo E uma entrega Que é semelhante Ou maior Muitas vezes Então é esse processo Mais segmentada No público-alvo Exatamente Exatamente Então assim Isso não é um processo Que está acontecendo Isso já aconteceu É isso já aconteceu Faz um ano Que isso aconteceu E outras experiências Vitor Que para tu dividir Com os nossos ouvintes Da Rádio Acústica Da Rádio Pampa Que são cases Que chamaram a atenção Os próprios programas Com o Duda Garb Que fez esse movimento Poxa O Duda Estava super bem Na RBS Pretinho básico Globo Esporte E tal Mas teve a coragem De dar esse peitaço E encarar E a Pro Hub Esteve junto Em momentos marcantes No assado dele Entrevistas com Galvão Bueno Soares Vocês estavam lá Sim Como é que foi essa experiência Como é que tem sido O que o Duda está fazendo Agora também O Duda é o primeiro Grande case Foi um dos primeiros Grandes Corajosos A abrir mão De uma carteira De trabalho Com uma chancela Tão forte Como uma emissora Grande aqui no estado Para encarar Abrir para escutar Todo mundo É um cara que circula Muito bem Entre vários times Diretorias Jogadores Então funciona muito bem Então ele estourou o Brasil Foi o único Hoje Que conseguiu conversar Com o Luizito Soares Que foi na casa dele Que dedicou uma hora Para ele De conversa Então a gente fez parte De tudo isso Mas apesar de todos Esses grandes cases E nomes super conhecidos Nós temos cases De pessoas Que você talvez Nunca ouviu falar Como Desenrola SMS Que por exemplo É um programa Que fala sobre Segurança do trabalho Já estão batendo Um ano e meio De programa Mais de 150 episódios Já se pagam Há muito tempo Porque dentro Da bolha deles Dentro desse nicho E segmento do mercado E aí não é só O programa deles Que virou sucesso Dentro desse segmento E nicho A empresa deles De consultoria E assessoria Na área de segurança Do trabalho Se tornou referência E autoridade Então de fato Voltaire É sobre isso Em evidência na TV O programa da revista Em evidência Na RDC TV Precisando de peças De reposição Para maquinário De terraplanagem E manutenção De rodovias Atendendo construtoras E mais de 250 prefeituras No Rio Grande do Sul A Kaiser Mac É o fornecedor De confiança De lâminas Para motoniveladoras E peças De reposição Compatíveis Com equipamentos Rodoviários Das principais Marcas do mercado Minimizando paralisações Em obras E otimizando Os recursos Conheça Nossas soluções Personalizadas Acesse Kaisermac .com.br Para mais informações Kaisermac Parceria estratégica Em peças De reposição Para motoniveladoras E equipamentos Rodoviários Em evidência Na TV O programa Da revista Em evidência Na RDC TV A gente A gente Sempre Quando é pequeno Estuda A evolução Do mundo Quando veio O fogo Quando veio O desenvolvimento Rodoviário O primeiro carro E a gente Talvez Esteja falando Um pouco Sobre o que mudou Nossa vida Com a vida Com a vinda Do smartphone Quando o Steve Jobs Sai da faculdade Para fazer aquele curso De caligrafia E começa A querer mudar O jeito Do consumo Do comportamento No celular No design Nas redes Isso está mudando O mundo Muda o mundo Imagina Imagina 20 anos atrás Sem um Waze Sem um Google Maps Para chegar Em algum lugar Distante A gente abria O Telelista O Telelista Quatro rodas Tudo mudou E acelerou A economia acelerou Porque hoje Hoje tu faz um Pix Um negócio Pelo WhatsApp Está girando Muito mais dinheiro O mundo está mais Acelerado E vem muito mais por aí Agora inteligência artificial Temos outras questões Que temos que Deixar de fugir Ou fingir Que não está acontecendo Porque já é realidade E encarar isso de frente E a inteligência artificial E aí que eu falo Do regramento Que parece soar Meio ruim Nas pessoas Mas e se alguém Pega a tua imagem Lá E distorce Com um discurso Que não foi tu que deu E ainda impulsiona Quem é que vai ser Responsabilizado por isso? Porque tem uma empresa Lucrando A empresa que eu estou Impulsionando Ela está lucrando Então essa empresa Que está lucrando Ela tem que ter No mínimo um filtro Para saber se aquilo É inteligência artificial E se não está Prejudicando outras Olha A gente vai passar Por um grande desafio Nas eleições Principalmente Que é um momento Mais delicado Onde as pessoas São confrontadas Com outras pessoas No debate de ideias Com a inteligência artificial Até lá A capacidade atual Que hoje nós temos Da inteligência artificial Já no mínimo dobrou E hoje Já é assustador Da época das eleições A coisa vai estar bem diferente Vai estar Vai estar super potencializada Surreal Só que aí Os trâmites Legais Eles não Não conseguem O trâmite jurídico De responsabilização Ele não está Na mesma velocidade Então eu peguei Um vídeo Eu peguei Um vídeo Do Victor Tá Manipulei Com a inteligência artificial Coloquei ali Tu mexendo Teus lábios Com a tua voz Dizendo coisas Que tu não disse Só que até tu entrar Com uma ação No Ministério Público Protocolar Para sair segunda-feira Esse vídeo já rodou Ele já está no WhatsApp De todo mundo Sim Então essa regulação Ela tem que ter mecanismos Desse vídeo Sair na hora Desse vídeo Desaparecer Se a gente tem tecnologia Para manipular A gente também tem que ter tecnologia Para proteger Sim Esse vídeo Tem Esse vídeo Tem Quem é que aciona? O Estado não aciona Quem é que hoje tem o controle? Duas, três empresas Que tem esse grande monopólio Por que não ter Uma empresa nacional Para fazer Essa regulamentação? É um debate Que a gente precisa Que a gente precisa fazer Claro Falando assim Quando a gente não é prejudicado Parece até um debate distante Mas experimente você Ser prejudicado Alguém da sua família Ser prejudicado Ou com uma fake news Ou com algo Que possa envolver Até pornografia Porque até isso A inteligência artificial Ela está conseguindo fazer Já tem casos De vítimas De nudes Que não fizeram nudes De grande constrangimento De grande constrangimento Isso abala a carreira Abala o emocional Da pessoa Então A gente vai passar Realmente Por muitas Discussões Sobre redes sociais Nesse ano de 2024 Que vão ser Bem interessantes E que a gente vai Tem que aprender A debater o tema Não é a regularização Do Lula Ou do Bolsonaro É a regularização Da vida dos brasileiros Debater com a maturidade Que o debate Merece Ser feito Não pode ser Encarado Como veio de partido X, Y, Z E sim Como algo Que vai Modificar A nossa A nossa estrutura O jeito Que a gente Consome Hoje O celular Ele virou Um instrumento Não é mais Fundamental Experimenta E ficar Dois Três Dias Sem Celular A pessoa Fica Ansiosa Fica Perdida Parece que não Falou com Ninguém Os negócios Param Nossa Essa Banco Mas nada Mas me preocupa um pouco Quando a gente diz E coloca A necessidade De levar Um assunto Desses A debate É muitas vezes Talvez a incapacidade Técnica E de conhecimento De alguns representantes Nossos Públicos Políticos Para que tenham Capacidade De compreensão De fato Do que está sendo Dito ali A gente fala Hoje Tu falou Porque as pessoas A gente discute Pouco sobre Como mudou A vida Das pessoas Do celular E que momento A gente está Inteligência Artificial Então que ainda É extremamente Mais novo Para todo mundo Mas existe Por trás Muita informação Muito conteúdo Conteúdo robusto E pesado Técnico Que envolve isso Muito fora Essa narrativa De certo De errado De justo De consequências Existe uma questão Técnica Que envolve isso Envolvendo dados Envolvendo a parte De inteligência artificial Então Isso é Uma parte Que me preocupa Acho que Seria um olhar Importante As decisões De como Essas pessoas De fato Têm Poder E capacidade De mensurar E tomar uma decisão Com base De um assunto Tão complexo E esse é um desafio E por isso Que as empresas Os grandes players De tecnologia Que fazem Esse tipo De trabalho Precisam Estar dentro Do congresso Debatendo o tema Com certeza Porque o deputado Ele vai dar O voto Se aprova Se vai para a CCJ Se coloca em votação E se aprova Ou não Uma regulação Mas o debate Ele precisa ser feito Pela sociedade A sociedade A sociedade Só cresce Se for Debater Por que A gente Conseguiu aprovar Depois de 40 anos A reforma tributária E nunca se conseguiu Porque a sociedade Se envolveu No debate A sociedade Entendeu Que os impostos Precisavam ser Simplificados Não dá para ter 5, 6 tipos De impostos Que tu vai pagar Que gera aqui Se tu pode ter Um tipo Que compreende MEI E ME Sabe Então a sociedade Participou Da discussão Da reforma tributária Para a reforma tributária Poder ser Avançar No congresso Avançar Na câmara Dos deputados E de fato Ela ser promulgada Pelo presidente Lula E esse debate Ele é muito A gente fala Regulação Das redes sociais Mas na verdade É uma regulação Sobre a internet Em si Não é só Das redes sociais Ele ficou batizado Assim Dessa maneira Mas na verdade O que vai ser feito A gente praticamente Vai criar Falo nós Como sociedade brasileira Vai debater A criação De uma constituição Online Uma constituição Do mundo online Para o digital Para o digital Porque hoje Ela está Olha Ela está Realmente Uma floresta Aberta Em que É quase Uma terra De que o mais forte O mais forte Vence E aí Sabe Como é que Como é que consegue Controlar Essa Essa responsabilização A gente está A gente está tendo A gente está tendo Conflitos Internacionais Que a gente Lamenta Ainda ter guerras E tem Muitas vezes Redes sociais Impulsionando A raiva A raiva entre povos Será que Isso tem poder Será que A gente Não está Na hora De a gente Debater Esse ponto Que tipo De responsabilização A gente teve E é curioso O debate Acabou Ficando Para esse ano Porque veio A reforma tributária Veio outros debates Da população brasileira Mas Se a gente for ver Lá em abril Maio Do ano passado Se chegou a ter Esse debate O próprio Google Quando tu entrava No Google Ele dava Um indicativo Para as pessoas Irem contra A regulação Claro As grandes empresas Elas não querem Perder Elas não querem Perder o controle Principalmente Controle financeiro Absoluto Disso Mas nos Estados Unidos A gente teve O próprio congresso americano Convocando O Kenberg Esses grandes players A darem explicações De fake news Que foram Potencialmente Estimuladas Financeiramente Estimuladas Em prol De uma campanha A Ou uma campanha B Então É um debate Que precisa ser feito Que vai acabar Atingindo Envolvendo a vida De todos Sabe Ele estava Lendo tua Tatuagem Do Toy Story Tu sabe Que o Toy Story É a primeira Animação digital Da televisão Que o Steve Jobs Faz Quando é demitido Da própria empresa Eu não sabia disso É o primeiro case Do Steve Jobs Quando entra Para a animação digital Com a Pixar É com a Pixar O Steve Jobs Era da Apple Traz o diretor Da Pepsi Para cuidar Da imagem O diretor Da Pepsi Consegue maioria No conselho De acionistas Um dia Briga Com o Steve Jobs E a maioria Do conselho De acionistas Demite o Steve Jobs Degolado Do próprio empresa Do próprio empresa E aí ele Acaba Entrando No mercado De animação digital E sai Essa Obra Essa obra Que é o Toy Story De uma maneira Muito bacana Quis conectar Porque a gente Estava falando Da evolução Da comunicação Tudo isso Envolve Comportamento Eu não sei Vitor Eu tenho curiosidade Para saber Do teu comportamento Quando tu entra Num restaurante Está com a tua namorada Tua esposa E aí tu vai jantar Vai comer uma pizza Um sushi Tá E o intuito é Tu interagir Com a tua esposa E tal Trocar uma ideia E aí tu entra Num restaurante E está todos Os casais assim E aí E aí Tu olha Tu olha Naquele restaurante As pessoas Não estão O assunto Termina muito rápido E elas já voltam Elas estão sempre Hiper estimuladas Imagina isso Na escola Como é que não está Imagina isso Numa faculdade Como é que não está Então o nosso comportamento Mudou E a gente precisa Refletir sobre isso É curioso É no mínimo Curioso Mas essas instituições Que tu comentou Tem que se atualizar Também Para tirar um pouco Do formato padrão De atendimento De formato de dar aulas Também Claro Porque é claro Que isso aqui Está sempre te estimulando E chamando a atenção Como é que tu faz E crie um ambiente Aqui externo Que consiga pregar A tua atenção Mais do que um aparelho Como esse Fora a regulamentação Tem isso Claro Tem um processo De adaptação Tem mais De modernidade Não Exatamente E não pense que é só Botar um cardápio Com QR Code É só botar um QR Code É Inclusive eu não gosto disso aí É Eu sou a favor Da folhinha de papel É exatamente O cara chega lá Para não estar no celular Tem que conectar Se bota dentro Com QR Code Inclusive já tem Deputados que estão Buscando essa Essa lei Do restaurante Ser obrigatório A ter a possibilidade De um cardápio De papel também Porque Diga lá A minha mãe Não é obrigada A saber usar isso aí Não é obrigada A estar com o celular Naquele momento Para sair Para jantar Então a gente Vai caminhar Para um 2024 Realmente De muitos desafios Na área digital E principalmente O desafio De saber discutir A área digital Esse Esse é o grande Esse é o grande desafio E isso entra Sabe que as eleições São oportunidades Da sociedade Poder refletir Qual é o limite De impulsionamento Quando eu coloco O impulsionamento No Youtube Vamos lá Eu coloco O Victor Vai ser candidato A prefeito De Porto Alegre Então eu vou impulsionar O Victor no Youtube Nos vídeos indicados Vai aparecer Vídeos Do presidente Lula Ou do presidente Bolsonaro Quem é que controla isso Isso precisa ser controlado Sabe Então tem uma série Tem uma série De fatos Na internet Que a gente está Sem lei Mas ainda acho Tem que ter um certo cuidado A partir do momento Que a gente coloca Isso em pauta Quem é que coordena Quanto pode ser colocado Para impulsionamento Cara Hoje No mundo físico Quais são as limitações Que esse candidato Tem em questão De movimentação De ir de fato Nas cidades Financeiras Beleza Ele tem a verba De campanha Mas se ele tiver Outros tipos de verba Que ele possa colocar Dentro da campanha Está tudo certo Por que no digital A gente tem que dar um jeito De regular Essa quantia O fato é que um Ele tem Limitações físicas De deslocamento Estar em vários lugares Ao mesmo tempo E no digital A gente torna isso De uma maneira Escalável Certo? Certo Então tem que pensar Esse limite A partir daí Porque O que eu defendo É que se tenha Uma regra Para esse jogo Se define uma regra Porque Me parece Que nas eleições As regras Vão sendo construídas Ao longo do caminho Ah, do jogo É no jogo É que nem na sinuca Não Só cai duas Se tu bater na minha Cai duas Mas não sabia disso Exatamente Pelo menos que se definam Que se debatam Eu acho que ainda tem Uma caixa preta Muito grande Com o jeito Que funciona A internet As redes sociais Com esse diálogo Aberto Com a própria sociedade Aí eu falo aqui Vou falar Ah, Victor Quero comprar Uma nova Renegade Estou de olho Numa nova Renegade Está bonita A nova Renegade E aí eu abro Minha rede social E tem o que? Cara, se tu falar branca Ela vem branca Tu sabe Quem é que regula isso? Quem é que diz Que pode ficar Escutando meu microfone Cara, isso é surreal Porque é o seguinte Tu vai no Instagram Experimente abrir o Instagram Aí tu bota ali No pesquisar Que ali é uma pescaria Do algoritmo Do que a pessoa gosta Tu vai no pesquisar Tu sabe direitinho O que a pessoa gosta Não deixa de ser quase Uma invasão Da tua própria privacidade Isso que tu não pesquisou nada Esse é o ponto Simplesmente Eu estava conversando Com a minha esposa Nesse mesmo jantar E falando Que a gente comprou Uma Renegade branca Pois é E digo mais Se fizerem 48 sem juros Eu compro agora Joga assim Depois tu vai ver Fantástico Tu pega várias promoções boas De geladeira Então E aí E a pergunta Eu defendo uma transparência Com a sociedade A pergunta que a gente faz É o seguinte Quem está nos ouvindo? Quem está controlando a organização Que vai bombar as informações Que o celular nos ouve Para transformar isso em um negócio? Quem define essa regulamentação? Isso não foi regulamentado Sabe? Então Daqui a pouco a gente cai na falácia De que tudo é liberdade 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 Mas aí é uma liberdade Que atinge duas, três empresas E o restante da sociedade Fica girando Nas migalhas Essa discussão Que a gente está tendo aqui Ela me causa Uma certa Pequena ansiedade Porque tudo isso Desrespeito Reflete diretamente No que hoje é o nosso negócio No que hoje é a Pro Hub Mas Voltero A gente fica Feliz E com uma certa tranquilidade De saber que Desrespeito a comunicação digital Nós temos lá em cima Tu ajudando E por trás E criando E trazendo coisas positivas Para nós Sábado e domingo 19 horas Canais 24 e 524 Da Claro Net TV Na RDC TV Dentro de uma parceria De colaboração também Com a própria revista Em evidência Que transmite nosso programa Por lá Parceiros Parceiros E que retransmitem por lá E é bem interessante A RDC TV Porque A Globo 512 Todo mundo assiste É hábito de consumo Aí o cara está zapeando O cara sai da Globo Passa ali E cai na RDC TV Então tem muita gente Que me manda foto da TV Que está assistindo ali Sábado e domingo Nós estaremos ali Às 19 horas Então certamente Muita foto e áudio Vão te mandar Por esse Rio Grande Do Sul afora Que vão estar nos escutando Bastante a partir Da próxima semana Desejo um 2024 Lindo Cheio de realizações E muito Muito melhor Do que foi 2023 Um abraço Um abraço Vitor Um abraço a todos E até a próxima semana Comentário em evidência Patrocínio Kaiser Mac Equipamentos Precisando de peças De reposição Para maquinário De terraplanagem E manutenção De rodovias Atendendo construtoras E mais de 250 prefeituras No Rio Grande do Sul A Kaiser Mac É o fornecedor De confiança De lâminas Para motoniveladoras E peças de reposição Compatíveis com equipamentos Rodoviários Das principais marcas Do mercado Minimizando paralisações Em obras E otimizando os recursos Conheça Nossas soluções Personalizadas Acesse KaiserMac.com.br Para mais informações Kaiser Mac Parceria estratégica Em peças de reposição Para motoniveladoras E equipamentos rodoviários Final do segundo semestre Certamente É o texto Da reforma tributária Que está em pauta No Senado Federal E vem sendo discutido Especialmente As alterações Que estão projetadas Pelo relator Senador Eduardo Braga Do Amazonas Que já vislumbrou A possibilidade De fazer profundas E significativas Mudanças No texto Que foi encaminhado Pela Câmara Federal E nós estamos falando De situações Que envolvem Diretamente Os municípios Porque A previsão Básica Do texto Ele acaba Tornando A reforma tributária Em vez de Decentralizada Em vez de Inclusive simplificar O sistema fiscal Nacional Ele na verdade Vai acabar Fazendo um procedimento Inverso Na medida Em que vai juntar Pela proposta O ICMS Que é do Estado Com o ISS Do município O ISS QN Que trabalha Nessa questão Dos serviços De qualquer natureza É claro Que nós temos Serviços No ICMS Imposto de circulação De mercadorias De serviços E nós temos Serviços No âmbito municipal Mas ambos Atualmente Convivem Muito bem E os municípios Conseguem ter Uma receita Significativa Dependendo O tamanho Da atividade Local Especialmente A atividade De prestação De serviços Agora Juntando Esses dois Impostos Não únicos Só O município Perde a autonomia Em cima Desses montantes Que são significativos Para municípios De grande porte Que tem uma atividade Muito intensa Nessa área De prestação De serviços E esses valores Vão fazer parte De um grande fundo E este fundo Vai ser administrado Por um conselho E este conselho Na verdade Vai de novo Ser concentrado Em Brasília São 27 Representantes De estados E 27 representantes De municípios Portanto Um grupo De 54 pessoas Que vão Gerenciar Esse grande fundo Nacional Que na verdade É a receita De praticamente Todos os entes federados Excluindo apenas A união E será Um fundo Absolutamente Inimaginável Em termos Em termos de volume Financeiro E quem vai definir Para onde vai Esse valor E de que forma Vai ser distribuído Será esse conselho Esse conselho Concentrado em Brasília Sem que se tenha A condição De participação Mais direta Por conta Dos municípios Que hoje Definem O que fazem Com esses recursos No âmbito municipal E da forma Como manuseiam Isso Então A reforma Tributária Certamente Vai ter uma discussão Será objeto De discussão Intensa No segundo semestre E Se seguir O procedimento Dos últimos 30 anos Acaba sendo reduzida A um ou outro ponto Considerada Uma mini reforma Se ela for aprovada Efetivamente Nós vamos ter Muito assunto Para debater Nos próximos meses Em evidência na TV O programa da revista Em evidência Na RDC TV E Obrigado.